Vamos agora voltar a conversar com a Kelly Borges aqui no telão, já tá aí de volta com esse amarelo lindo, né? Com esse sol que tá fazendo lindo hoje, Kelly. Kelly, quer dizer que as tuas entradas ao vivo durante o Balanço Geral têm incentivado uma menina a seguir a carreira de jornalista? Conta essa história. Eu vou falar pra vocês que eu já assisti o vídeo, mas a gente fez questão de trazer esse assunto porque é muito fofo, né, Kelly? É muito, Sabrina. E que responsabilidade é essa nossa, né? A gente sabe que temos o compromisso com a informação, mas aí quando chega um vídeo desse a gente para e reflete. Reflete? Reflete? É, desculpa. A gente pensa melhor, né? Meu Deus, olha a responsabilidade que a gente traz, principalmente em crianças, né? Que já se espelham e querem aí, de repente, escolher a profissão delas baseado naquilo que você faz. Vou contar a situação desse vídeo que eu recebi. A Gabriela, ela tem 5 anos, a mãe dela é a Ruth, ela me procurou nas redes sociais dizendo que a filha dela estava empolgada dentro de casa, ela improvisou o microfone de uma forma muito simples, criativa, né? Ela pegou uma bolinha, colocou em cima de um papel de rolo, de papel toalha, e aí ali ela montou o microfone dela e ela começou a brincar pela casa dizendo que ela era a Kelly da NDTV. E ela é muito danadinha, viu? Inteligente, lindíssima e boa de papo, Sabrina. A gente vai acompanhar no vídeo porque ela fala a notícia que todo mundo está esperando. Eu acho até que ela já me deu a sugestão quando essa pandemia acabar de como é que eu devo anunciar o fim dela. E você vai acompanhar agora que fofura que é a Gabriela. Olha só. Eu sou a Kelly do NDTV, mas dizia com você que hoje o coronavírus foi embora, que todo mundo está se cuidando muito bem. Então ele estava muito bravo e decidiu ir embora, porque ele não gosta de criança limpa, nenhum limpo, que come muito bem. Que daí que todo mundo lava bem as mãos. E também o coronavírus decidiu ir embora e foi lá para o espaço e nunca mais foi de vontade. Tchau! Olha, Sabrina, a minha vontade era poder ir lá dar um beijo na Gabriela, mas como não pode fazer isso agora, depois, com certeza, eu já fiz esse compromisso com ela. Eu mando aqui, ó, Gabi, um beijo para você, um beijo para sua mãe Ruth. A gente fica feliz que vocês acompanham o Balanço Geral e, claro, né, a gente desperta essa vontade e a curiosidade sobre a nossa profissão. E você que está em casa, eu acho que você devia aproveitar também esse espaço. É para a gente compartilhar vídeos bonitinhos, como o da Gabriela. O que o teu filho está fazendo em casa? Sabe aqueles vídeos que a gente costuma fazer, né, Sabrina? A gente vê muito as mães aí babando, corujando os filhos, postam nas redes sociais aqueles momentos bonitinhos, divertidos. Manda para a gente, vamos compartilhar aqui, vamos fazer esse BG+, ficar mais leve e feliz no final do jornal, para você começar a sua tarde bem-humorado. Sabrina, é com você. Ai, Kelly, adorei. Beijo para a Gabriela, para a mamãe dela também, a Ruth. E, ó, você já viu ali então, né? Coronavírus foi para o espaço. Eu vou esperar, sim, para você dar essa notícia bem assim como a Gabi fez. Coronavírus foi para o espaço. Eu acho que todo mundo está assistindo, né? Valeu, Kelly. Beijo grande. Até mais. Beijo.